O que sobre comemorar do próximo aniversário, a Ana Carolina comemorar, um ano idade, dia 14 de outubro de 2020, e com a Luísa Cristante, amiga de CIEP comemorar no dia 30 de novembro de 2020. E com a Lorene Gabriele Sasso, amiga da Risoleta comemora, 14 anos, dia 13 de dezembro de 2020.